Dias de verão, calor, céu azul e com amigos que não me conhecem. Todos os dias que levo meu filho para perto do lar, sei que tenho companheiros fiéis. E eles não sabem meu nome, nem do meu filho. Não sei se eles têm família, provavelmente muitos têm filhos, esposa, mãe, são tios, padrinhos e sabem bem o que um filho vale para a gente. Um filho, para qualquer mãe, vale tudo ou muito mais. Queremos que sejam felizes, alegres e livres. E ouso dizer que a maior alegria para o meu filho é tomar banho de mar. Porque é na água que ele pode andar livre, brincar como todas as crianças e mostrar que ele consegue, que tem sim habilidades. Porque Pedro é autista. E para uma criança assim, correr livre é fortalecedor e muito importante. Quem entende que é capaz, desenvolve a autoestima e vai longe. Mas uma criança autista não consegue avaliar muito bem o perigo? E como explicar que aquele banho e aquela água quentinha podem ser perigosos? Eu ensinei a ele que perto das casinhas vermelhas, eu tenho um amigo que me ajuda a cuidar dele. São meus companheiros que compartilham comigo a responsabilidade de supervisionar uma brincadeira. Eles não sabem. Mas eu e eles somos sim uma equipe, naquele momento. E quer coisa mais bonita do que em tempos de pessoas egoístas que só olham para si, Existe gente que só presta atenção nos outros? Ficam ali, anonimamente, cuidando dos nossos filhos, dos nossos pais, avós, Observando nossos movimentos sem alarde, até a hora necessária. Um guarda-vida está pronto para pular num monte de areia a qualquer momento, Com uma boia na mão e um coração grande. Assim, podem impedir que um filho, um familiar querido, saia de casa e não volte mais. Pedrinho tem nove anos, mas ainda não consegue conversar com outros meninos. Mas ele tem a água e ela sempre o acolhe. Abraça seus sonhos de criança, que quer apenas achar um jeito de brincar. Eu divirto-me junto e criei mil estratégias para driblar o perigo. Levo o guri de camiseta para ter mais um ponto para puxar ele para perto. Tudo para deixá-lo livre e, ao mesmo tempo, seguro. Quero que ele tenha autonomia, que é uma conquista difícil para todas as famílias de crianças autistas. Se der tudo certo no mar, tenho certeza que vai dar tudo certo em terra firme também. E para isso, confio nos meus parceiros lá na guarita, que, sem saber, fazem parte da nossa grande conquista, de conseguir brincar juntos. Obrigada! Em nome de todas as mães, vocês são os nossos anjos do mar. Música Legenda Adriana Zanotto